Salve, salve galera! Onde nós estamos? Bairro Niterói, olha onde a gente começa por aqui, mostrando lá embaixo que imagens galera, de fundo ali, centrão da cidade, catedral e por aí vai. Vamos fazer aqui uma curva, tem um campo ali de começo, opa, já tem uma fumaça ali, uma queimada, vamos chegar um pouco mais próximo e ver o que está acontecendo ali naquilo. Colocaram fogo ali embaixo galera, já se inscreve no canal, já deixa o like aí para dar aquela força. Pinturas Automotivas é na AutoVip, rua Pernambuco 2311, no bairro Ipiranga, AutoVip. Já vamos atravessando aqui por cima do rio, passando essa fumaceira daqui, lá embaixo, o bairro Niterói já faz toda essa parte aqui, que tem um campo aqui, não sei o nome desse campo, nem busquei informar o nome desse campo, quem souber e fala aí qual o nome do campo, deixando as descrições aí, olha de fundo gente, vocês vão ver umas imagens top demais. Inclusive, o que os pássaros veem, você está vendo aqui agora pelo canal Gildrone. De cara galera, de cara a gente já está vendo ali uma movimentação lá embaixo de carros e caminhões ali, vamos fazer aquela curvinha meio que diferente assim para a esquerda, no meio ali a gente já vê a igreja que tem aqui no bairro Niterói galera, olha que top, vamos fazer uma curvinha aqui mostrando a igreja para vocês verem que top demais. Restaurante Mineiro é na Tudo de Bom, Tudo de Bom, 3214-8362, próximo posto ABC, rua Santa Rita de Cássia, 450, Tudo de Bom, agora com música ao vivo aos fins de semana. Então, para vocês que viram a igreja, olha, vamos dar uma virada aqui para cá, vamos subir aqui mais para cima e vamos... Ah, rapaziada, olha o hospital, vamos dar uma olhadinha, vamos dar aquela bisbilhotada ali por cima do hospital para ver o que tem de interessante ali, né galera? Panificadora Chaves, rua Alcobaça, 502, bairro Jardim das Oliveiras, telefone 998059416, Panificadora Chaves. Então galera, chegando aqui, vamos subir essa rua principal que leva até o hospital, né? São João de Deus, gente, olha que loucura. Por cima, gente, já viram essas imagens aí? Ah, dessa forma que eu estou fazendo? Acho que não, né? Você vê aqui pelo Gildrone, o canal Gildrone aqui no YouTube, né? Deixa o seu like lá, dá aquela força para a gente. Vamos fazer uma vir, uma curvazinha aqui, olha lá por cima, galera. Olha que legal, que imagem diferenciada, privilegiada aí que a gente traz só para vocês, entendeu? Olha aqui, tem essa outra parte aqui, né? Eu não conheço muito bem, tem essa outra parte aqui do hospital. Vamos fazer uma tomada diferente aqui, vamos lá embaixo. Tem uns carros ali, vocês estão vendo aí no estacionamento. Alinhamento e balanceamento é na LL Pneus, Avenida Paraná 96, no bairro Catalão, telefone 99869-7007 e no 3222-1906. Então, pessoal, vejam bem, aqui tem esse hospital também aqui, né? Que é o hospital do câncer, né? Se eu não me engano, eu não vou chegar muito próximo. Vamos fazer uma curvinha aqui bem leve para a direita. Aqui eu não sei se já é o bairro Santa Lúcia, né? Que falo, são bairros até um próximo do outro, Santa Lúcia, né? O Niterói aqui, vamos mostrando aqui, vamos, pessoal, mostrar para vocês aí um pouco da cidade e um pouco dos bairros aqui próximo. Kit Oliveira, Rua Guanabara 296, Jardim das Oliveiras. Kit Oliveira. Telefone 99908-2376. Kit Oliveira. Então, pessoal, aqui tudo faz parte aqui do bairro Niterói. Você que tem um bairro aí, quer que eu mostre um bairro, fala para mim, deixa na descrição aqui, bora lá, bora lá, bora lá, mostrar o bairro ou alguma indústria. O que você quer que eu mostre aqui é só falar comigo. A gente vai lá, faz um voo, entendeu? E sendo regulamentado aí, pode ter certeza que a gente vai fazer o voo e vai mostrar para você um pouco da nossa cidade de Vinópolis. Oficina do Sérgio. Telefone 988-22-6984. Rua Sergipe 1223, Centro. Em frente à igreja Nossa Senhora da Guia. Oficina do Sérgio. Mundial Lubrificantes. Rua Amazonas 140, no bairro Catalão. Mundial Lubrificantes. Telefone 988-32-3196. Mundial Lubrificantes. 3-5-12-2062. Então, fique aí, galera, com essas imagens espetacular. Gente, olha que loucura. Olha ali embaixo. Alguém conhece esse lugar aí, essas ruas embaixo? Fala aqui, deixa a descrição, conversa com a gente. Vamos que vamos. Olha a direção, a cidade de Vinópolis, bairro Niterói. É, tem ali uma conhecida como Lajinha também. A gente não foi muito próximo ali não, mas a gente ainda vai pegar essa parte. Vai dar exclusividade aí pra estar mostrando essa parte aí, principalmente os fins de semana, pra ver o que que rola aí no final de semana, à noite, durante o dia mesmo. É, tem mistério aí. A gente vai mostrar o que que acontece aí nesses locais nos fins de semana, ok, galera? Tô vendo aqui, pessoal, aquele campo ali, ó, verdinho ali à direita. Tô vendo um mato, né, que tem bem lá na frente ali, uma indústria. O que que vocês acham que é aquilo lá? Vamos lá ou não vamos? Não, acho que vamos lá, vamos deixar pro outro dia aí. Outro dia a gente vai mostrar aí aquela parte ali, que os eucalipos ali. Tinha mais planta, mais árvore ali. Parece que andaram dando umas podadas ali, umas cortadas. Qualidade em serviço é na Ingeflex. A Ingeflex fica na Avenida Autorama 291, no bairro Santa Luzia. Ingeflex, telefone 984087024. WhatsApp 3215-6784. E lembrando a vocês que lá no Boa Pastor tem a Alambike. Precisou de qualquer manutenção em bike na Alambike. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço pra minha querida esposa Zulene. Mandar pro meu amigo Fufo, pro meu amigo Ezra, que mora aí, bem pertinho aí no bairro Niterói. Grande abraço pra todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like, se inscreve no canal e tem vídeo à noite pra vocês aí, hein? Fiquem de olhos e fui!